Música Proibido o porte de armas nas sessões de votação no dia da eleição. Pedidos de candidatura para as eleições é o assunto de Marcelo Espinosa, da Agência L. Especialistas falam dos perigos de quem usa o cigarro eletrônico. Veja também a previsão do tempo e a poesia está no ar com os poetas livres. Chegamos a setembro, dia 1º. Continua com a gente aqui no Primeira Hora, tem muito mais informação só para você. Música Olá, bom dia, Primeira Hora ao vivo. E a gente começa falando de eleições. Falta pouco para o pleito que acontece em 2 de outubro. E o Marcelo, da Agência L, traz informações para a gente dos pedidos de candidatura. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha o Primeira Hora. A Justiça Eleitoral já deu início ao julgamento dos pedidos de candidatura para as eleições deste ano. Compete ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina saber se os candidatos inscritos que pediram o registro de candidatura para esta eleição estão aptos ou não a serem votados no dia 2 de outubro. Para isso, o candidato e o partido, quando é feito o pedido de registro de candidatura, entregam uma série de documentos. São certidões da Justiça, certidões de antecedentes criminais, declaração de bens, entre outros. Caso haja alguma irregularidade nessa documentação que seja incompatível com a legislação eleitoral, o candidato é julgado inapto. Ele ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar disputar a eleição. Acontece, inclusive, às vezes, de algum candidato ser julgado inapto, recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e conseguir aí uma liminar. E ele disputa a eleição subjúdice e o resultado do julgamento dele só vai ser conhecido depois das eleições. Isso aí, às vezes, causa transtorno para os partidos, porque um candidato bem votado, por exemplo, que disputa subjúdice, se ele tiver os votos dele anulados depois da eleição, isso aí pode afetar a quantidade de cadeiras que o partido conquista ou na Assembleia ou na Câmara dos Deputados. Você, eleitor, pode acompanhar o resultado dos julgamentos no site de Vugacan, que você está acompanhando o endereço aqui no seu vídeo. Só para a Assembleia Legislativa, são 610 pedidos de candidatura, de registro de candidatura, que estão sendo julgados pelo TRE. Esse número não significa que nós teremos 610 candidatos a deputado estadual. Esse número pode diminuir e deve diminuir, porque há situações em que o candidato é julgado inapto ou mesmo de renúncia ou desistência. O resultado final deve ser conhecido por volta do dia 12 de setembro, que é o prazo ao qual o TRE tem para julgar todos os pedidos de candidatura. Eu volto com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo. A gente continua falando de eleições. Essa semana, o TSE decidiu proibir o porte de arma durante a votação. Ninguém terá acesso às sessões armado. Os sete ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral decidiram, por unanimidade, proibir o porte de arma nos locais de votação no dia da eleição. A decisão ocorre após consulta formulada por um deputado federal. Segundo o relator, ministro Ricardo Lewandowski, armas e votos não se misturam. Se tal não é permitido sequer aos agentes de segurança pública, ainda que em serviço, não faria o menor sentido admitir a presença ou permanência de civis armados nos locais de votação ou nas proximidades deles. Os agentes de segurança pública portando armas só poderão acessar o perímetro de 100 metros dos locais de votação se estiverem em serviço e se forem autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente. O porte de armas não será permitido na sessão eleitoral 48 horas antes, no dia e nas 24 horas que sucedem o pleito. A decisão não afeta o direito do cidadão em portar arma, apenas restringe esse porte aos locais de votação, assim como já acontece em aeroportos, bancos e estádios de futebol, por exemplo. Segundo a ministra Carmen Lúcia, o TSE foi instado a se pronunciar sobre algo que já está previsto na Constituição, em razão de mais pessoas no país terem o porte de arma. O que se pretende é exatamente que o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral, de uma forma global, assegure ao cidadão tranquilidade, eu diria sossego para ir votar. A presença de armas, quer dizer, não se está afastando o porte de arma, quem o detém, o detém. O portar armas a este local é que é vedado pela legislação. Quem tinha porte de arma continuará tendo, mas não para portá-la àquele local, naquela condição. A lei sancionada busca minimizar os prejuízos que os agricultores tiveram com a infestação da cigarrinha do milho. Confira aí a reportagem. O milho é um dos principais alimentos usados pelos produtores de proteína. Portanto, a queda no nível de produção ocorrida na safra de 2020 e 2021 impactou diretamente no custo da criação de frango, suíno e bovino. Essa é uma das razões que explica o aumento dos alimentos de toda essa cadeia produtiva, incluídos aí o ovo e o leite, tão presentes na mesa dos catarinenses nas mais diferentes formas. A queda da safra do milho, no ano passado, foi estimada em 20% pela Associação Brasileira de Produtores do Grão, em razão da infestação das lavouras pela cigarrinha do milho. A pesquisadora da IPAG, Maria Cristina Canale, explica as razões do aumento desse inseto nas lavouras catarinenses. Se o milho fosse muito mais plantado no decorrer dos anos, então a cigarrinha, que é um inseto que gosta do milho, ela é especialista em milho, ela achou, então, ponte verde, a gente diz, né? Ou seja, sempre tem milho disponível para a cigarrinha permanecer em campo, viva. Então, não existe um, entre aspas, um vazio onde ela não consiga encontrar o milho. Ela sempre tem aonde se abrigar, se alimentar e se reproduzir, que é o milho. Muito comum nas lavouras do Nordeste e do Centro-Oeste do país, a cigarrinha do milho chegou também ao sul do Brasil. Ela é um vetor, da mesma forma que o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue. Ou seja, a cigarrinha carrega bactérias e vírus que atacam as plantações de milho. Esse surto que nós estamos vivendo dos enfesamentos, ele estourou, na verdade, em 2015, na região central do país, e ele foi descendo, até que chegou para nós aqui na safra 2020-2021. Preocupado com o impacto dessa quebra de safra nos produtores rurais, o deputado Milton Lobos apresentou um projeto de lei que foi sancionado pelo governo do Estado este ano. A partir de agora, as doenças que afetam rebanhos e lavouras estão incluídas na lista de desastres naturais, o que possibilita ao agricultor catarinense pedir empréstimo a Juro Zero junto ao Badesc, a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Os nossos agricultores que perdem a lavoura pelas pragas, isso surgiu em função, deputado Padre Pedro, da praga da cigarrinha no milho no nosso oeste catarinense. Isso foi o que nos inspirou, eu apresentei esse projeto de lei. A seguir, vamos saber como foram os dois dias do workshop sobre violência contra a mulher e o perigo dos cigarros eletrônicos. Até já! Voltamos com o Primeira Hora. Terminou ontem, quarta-feira, a primeira edição do workshop para facilitadores dos grupos reflexivos para homens autores de violência. Foram dois dias de debates. O evento tem o objetivo de capacitar profissionais que atuam junto a esses homens que praticam violência doméstica e de gênero. A iniciativa é do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria do Estado da Administração Prisional Socioeducativa e o Tribunal de Justiça Catarinense. Uma das idealizadoras do encontro, Wanderleia Maria Machado, e psicóloga da Superintendência de Penas Alternativas e Apoio ao Egresso, comentou o balanço geral do primeiro evento realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa. Infelizmente, a gente diz que tem um balanço positivo. O balanço positivo é que saem profissionais mais capacitados, profissionais mais comprometidos com o atendimento ao agressor, porque é super importante que a vítima seja atendida, mas é muito importante que esse agressor tente refletir e ressignificar esse ato de violência. Os homens que praticam violência doméstica e violência familiar contra a mulher participam em média de cinco encontros. Nesses encontros, eles discutem o tema e refletem para uma reeducação comportamental. Agora, um alerta feito por especialistas. O cigarro eletrônico, que virou moda entre os jovens, faz sim, mal à saúde. Por quê? Simples. Pela liberação de nicotina que está presente nos cigarros tradicionais. A mesma estratégia usada pelas empresas que fabricavam o cigarro tradicional no passado para atrair o público jovem e criar consumidor, associando o hábito de fumar a um estilo de vida arrojado, é utilizada agora pelas que produzem os cigarros eletrônicos. O alerta foi feito pelo médico e professor do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Ele traz também toda uma roupagem, vamos dizer assim, fashion, de design, que é uma coisa que atrai muitos jovens também. Hoje a gente tem cigarro eletrônico com bluetooth, cigarro eletrônico que te ajuda a controlar outros equipamentos, com caixinha de som. Então, assim, a variedade é muito grande. O aumento do consumo entre a população jovem chama a atenção de médicos e estudiosos do tema. Desde 2009, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda, propaganda e importação dos cigarros eletrônicos e similares em todo o país. O motivo está no risco da dependência do tabaco e problemas de saúde, como pulmonar, cardiovascular e neurológico. Diante disso, em Santa Catarina, três projetos de lei tratam da proibição dos chamados pendrives em lugares públicos fechados e parques em território estadual. Lemos alerta sobre os perigos do consumo. O cigarro eletrônico pode, sim, ser bastante prejudicial. Na produção do cigarro eletrônico, além da nicotina, que nas gerações mais novas está sendo utilizado uma nicotina, um sal de nicotina mais ácido, que isso faz com que ele tenha uma potência maior, chegue mais rápido no cérebro, tem um efeito mais intenso e nós sabemos que quanto mais rápido chega no cérebro, quanto mais intenso o efeito, maior o risco de dependência. A alta no consumo dos cigarros eletrônicos entre os jovens contraria uma tendência observada nos últimos anos de queda no hábito de fumar na população brasileira. Nesse contexto, o agosto branco ganha ainda mais importância para prevenir o câncer de pulmão. Afinal, 85% das pessoas diagnosticadas com a doença fumavam com regularidade, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. A prevenção está baseada nos fatores de risco. Então, o que nós temos hoje de fator de risco? É claro, o uso de cigarros, o contato com substâncias tóxicas, o próprio processo de industrialização das cidades, a urbanização das cidades, tem levado ao aumento da incidência de câncer de pulmão. Mas, sem dúvida, cessar o uso do tabaco é a principal forma de prevenir o câncer de pulmão. Fica aí o alerta, né, gente? Vamos de previsão do tempo agora? Olha só, quarta-feira será de sol com mais nuvens, nevoeiros e chuviscos da Grande Florianópolis, ao norte do estado, por causa da circulação marítima. A temperatura fica em elevação durante o dia. No oeste, temperatura máxima de 24 graus, na Serra 29, no sul, 21 graus. Na Grande Florianópolis, máxima de 23, 24 no Vale do Itajaí e 23 no norte. Um dado surpreendente foi apresentado na Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc. O desperdício de energia elétrica no país esteve em pauta em uma reunião na Câmara de Energia da Federação. O debate foi sobre a eficiência energética na indústria. Preste atenção aos dados. Você já parou para pensar no consumo de energia de 20 milhões de residências em um ano? Pois é, esse é o desperdício estimado de energia elétrica no Brasil. Para se ter uma ideia, é como se a terceira maior usina de geração de energia elétrica trabalhasse somente para suprir esse volume desperdiçado. Os dados foram apresentados pelo gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Selesc, Tiago Jeremias, durante reunião da Câmara de Energia da Fiesc, que tratou da eficiência energética na indústria. No encontro, foram tratadas as alternativas para a redução do consumo. As concessionárias são obrigadas a apresentar um edital por ano para projetos com esse objetivo. 0,5% da receita operacional líquida deve ser destinada a programas de eficiência energética. Os motores das indústrias são os maiores consumidores de energia elétrica no Brasil, segundo Jeremias. Entre as alternativas apresentadas para a redução de consumo, estão a automação de processos, a substituição de redutores e a substituição ou redimensionamento de motores. Você aí, gosta de poesia? Faz bem para a alma, né? Você sabia que existe um grupo de escritores que se reúnem sempre para declamar os poemas? São os poetas livres. O programa Rede de Inclusão conversa com a escritora que faz parte do grupo. Ah, o poeta. O poeta é aquele que deixa janelas e portas abertas para improvável. Mistura beleza, pesca estrela, planta folhas à beira do caminho, afasta sombras, correntes de ar e turbilhões de vento. E faz com isso uma mistura de cores e de dores e coloca todo o universo e uma paleta de flores. Quem não ama o deleite de ouvir bons versos? O Rede de Inclusão dessa semana conversou com Cleusa Pereira, que é do Grupo dos Poetas Livres. Há 24 anos, os escritores se reúnem para cultivar o hábito. Nos mais diversos espaços e idades, eles recitam as alegrias e as tristezas da alma. O projeto Viajando com Poesia, do próprio grupo, colou cartazes nos ônibus circulares de Florianópolis, a fim de aproximar a arte do dia a dia da população. Eu fui uma mulata dengosa, brejeira, nascida na ilha da Moça Faceira. De laço de fita, na trança formosa, mulata bonita e pretenciosa. A entrevista completa está no programa Rede de Inclusão, que veicula na programação da TV Alpa. O conteúdo também está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Ai, gente, não é lindo? É, né? Bom, por hoje é só. A gente volta na segunda com muito mais informações só para você. Meio dia e meia tem o PC com o Jornal do Parlamento. Bom final de semana e até segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.